Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu decidi vir andando, conversando com vocês, tá? Só pra falar, olha, olha, bom dia, vai tá vindo o carro ali, porque eu quero aproveitar... Primeiro eu vou dizer que hoje a aula vai ser de pilates, tá? Nós vamos fazer uma aula bem... mais explicada, vou explicar mais coisas pra vocês sobre o pilates. Quero mandar já agora, logo cedo, são oito e pouquinho, um beijo pro Seu Bento aí na França, pra Dona Yolanda, meus alunos que já tem uma faixa etária razoável, pra Sônia, beijos Sônias da minha vida, Sônia de Goiânia, parece, se eu não me engano. E aí eu decidi vir andando hoje, porque eu quero falar com vocês rapidamente sobre aquilo que eu estou mostrando pra vocês, que é o Dom Xampu. Aí eu quis vir andando só pra balançar meu cabelo. Aí eu encontrei com quem? Vai eu e a Miúki já, juntas. Cuidado, Miúki. Desculpa. Quase que a gente ia atropelado. Bom dia, Miúki, olha que eu estou me vendo a gravação de hoje, porque nós vamos fazer o nosso pilates. É bem pertinho de casa a nossa praça. Perguntaram, ah, é longe a praça? Não, não é longe, é terra. Bem pertinho. O pessoal que quer fazer ginástica é só correr lá. Eu achei que ia estar mais atrasado, Miúki, mas não estou. Ainda bem. Eu saí um pouquinho mais cedo também. Ah, eu também. Mas eu só vim a pé que eu estava falando sabe pra quê? Pra balançar meu cabelo. Olha que beleza. Como você na propaganda também? Eu estou, porque tem bastante gente perguntando. Eu não pensei que fosse ter. Aí a minha mãe, que é a mais chata de todas, ela falou assim, Ah, eu não sei se eu vou passar isso na minha cabeça, porque parece que tem química. Falei, mãe, não tem. Claro, todo produto é uma química, não tem como. Mas não tem nada agressivo, não. É bom. E aí eu estou dizendo... É pra deixar o cabelo macio? É pra deixar o cabelo hidratado. Olha, Miúki, você sabe que faz tempo que eu estou tentando deixar esse cabelo se ajustar, né? É. E aí eu achei realmente esse produto. Já tem 10 ou 12 dias que eu passei e ainda continua baixo o meu cabelo. E eu pegava e ficava parecendo uma... Você não deve saber se o seu cabelo é muito bom. Mas aí tem uma japonesa lá. Primeira coisa que eu fiz com ela, eu falei, Querida, você está fazendo o quê aqui? O seu cabelo é bom. Ela falou, é, Mário, mas o nosso cabelo é grosso. E ele precisa de hidratação tão intensa quanto qualquer cabelo. Não é pra cabelo liso. É pra qualquer cabelo. Mesmo cabelo bom, assim, se você passa uma tinta, assim, né? Resseca, né? Ele fica ressecado. Foi o que aconteceu com o dela. Ela tinha feito um loiro, tá lindo o cabelo dela hoje. Inclusive, ela está na bagunça que eu vi fazer lá no salão. E eu peguei assim nas pontas, porque a ponta do cabelo é o que sofre, né? Estava bem macia, viu? Agora a minha está macia. Porque é aquele negócio, é o shampoo principal e o shampoo do diário que a gente tem que usar. E aí eu vou criar um link pra nós falarmos só do shampoo, tá, gente? E tem muita gente querendo saber desse shampoo, que não tem nada de milagre não, tá? É a tecnologia que eles criaram. E hoje, de tarde, eu vou lá ter uma reunião com eles pra ver se a gente consegue... Pra ver se eu consigo algumas coisas que eu estou interessado em conseguir lá também. E aí eles vão me explicar melhor ainda, cientificamente, porque tem algumas perguntas que eu quero fazer, e que eu quero que eles me falem com relação à questão dessa química, que perguntam muito se tem. É deles, é um produto que tem... Vai fazer dois anos no mercado. E você vê, Mil, que já tem gente pirateando o negócio e vendendo. Nossa! Te juro. Quando é bom, né? É, porque é verdade. Você falou disso, quando é bom o povo quer piratear, mas não pode, gente. Não pode. O produto, ele tem vários componentes sérios lá dentro dele. E se vocês vão comprar num local que não é com uma pessoa credenciada, pode machucar o cabelo. Então tem gente vendendo no mercado livre. Não pode. Tem as pessoas certas pra vender, que fizeram treinamento, fizeram curso, pra entender sobre o produto, né? Então, não pode sair vendendo por aí sem saber o que é. É verdade. Então hoje, basicamente, isso eu vim pra balançar o cabelinho, tá? Pra provar que o negócio realmente é bom depois de... Você vai prender hoje? Não, eu vou. Eu vou prender porque ele fica muito molhado e cai na minha cara. Vou dar um cortezinho leve hoje nesse cabelo. Só pra dar uma leveza melhor nele. Ai, gente, olha ali, ó. Abriu um salão novo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem ali, ó. Aqui no bairro, gente. Não perde tempo. Tem um salão bom ali. Muito bom, muito bom. Bom dia, ó a galera ali da Vivo, ó. A sala de reunião deles é do ladinho da gente. Olha lá, galera. Isso aí, estão sempre aí, malhando com a gente. Bom trabalho aí, viu? Isso aí. Aí, gente. Vou montar lá a câmera que eu já estou chegando lá na praça. Aqui, ó. É muito pertinho. Mas, gente, por favor, olha. Vê se consegue vir limpar logo isso aqui, meu Deus do céu. Eu estou com medo de escorpião, que diz que chegou um monte de escorpião lá em Pirituba, cara. Agora eu ando assim. A minha vida vai ser assim, olha. Eu vou soltar o pau de cérebro e vou continuar com a mão assim dura, olha. Bom dia pra todo mundo, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia. Você passou ali um pouco de uma brincadeira. Todo bom dia. Viu? Que delícia. Ah, é que eu quis balançar o cabelo hoje. É por isso que eu vim andando. Se eu venho na moto, o cabelo espanta. Bom dia, bom dia, um beijo aqui, um beijo aqui. Ontem eu te vi na pracinha do meu irmão. Eu ia no ônibus da Lapa e você estava na bicicleta esperando para atravessar. Eu só não gritei porque eu estava bem. Bom dia ter gritado. Aí eu estou falando do xancu, né, dona Sebastiana? Olha como está bonito. Eu vou dar um cortezinho nele hoje. Vou ter uma reunião lá. Não, mas é só um pouquinho, só um pouquinho. Você sabia que era? Ah, também, a Roselita me corta cabelos. Ela ali, ó. Cadê? Ah, eu sei que a cara me corta. Mas eu vou lá no salão porque eu estou fazendo tudo junto lá. Então é uma linha patrocinadora, né? Bom dia, bom dia. Tentando fugir. Eu estou em São... Ah, é verdade. Você sabe que um monte de gente pergunta. Olha, nós estamos em São Paulo, no bairro do Limão. Que mais que eu digo? Praça. Praça, 3 de outubro. Ó, gente, o nome dessa praça aparece errado aí, tá? Não é praça alguma coisa de dezembro, de novembro, dezembro, sei lá. Ai, quebrou meu óculos já. Ah, não, não quebrou não. Só ficou com a olho. É 3 de outubro a praça. Ela não é 12 de novembro, alguma coisa de novembro. Não, é 3 de outubro. Eu já mandei lá pro Google a informação. Bom dia. É rua Salvador Ligabue, tá? Salvador Ligabue. E aí vocês vêm aqui fazer ginástica. Bom dia, Zé Litinha. Opa, tem um negócio que eu imagino. É de mandioca. Olha, gente, ela fez um pão pra mim, a Eva. Obrigado, Eva. Ai, que delícia. O pessoal simplesmente devorou o pão. É um pão de batata doce, cara. Simplesmente eu achei divino. Divino, divino, divino. Volto daqui a pouco com a ginástica, tá? Bom dia até já. Bom dia. Desculpa, eu não vi antes que ontem não deu. Imagina, não tem que se desculpar, não. Essa é a Marisa Beltrame, que é a que cuida do nosso bairro. Eu não quero que todo mundo que saiba. Mas ela tá uma briga, a gente tá uma briga pra conseguir limpar aqui. Marisa, eu vi ontem o povo limpando, mas não era dos nossos. É um povo emprestado. Eu não consigo, hoje eu não consigo. Ó, hoje ela vai e não consegue ver se consegue alguma coisa. Não consegue, ele me via, dona. E pra trás. Ah, dona Sebastião, a senhora não tá atrasada com nada. O negócio é só não atrasar na aula, que nem eu. Até já, vamos começar a ginástica. Bom dia, seu primeiro. Não, não pode. Não, não pode. Só o pilates eu deixo assim. Tem sapato. Podemos tirar o tênis depois, tá? Estica. É lá em cima. Eu vou fazer uma chupainha. Lega lá em cima, não. Hoje é só uma mexidinha rápida. Chico, bom dia, dona Darcy. Tudo bom, Cleidinha? Nossa, vai lá embaixo. Eu não vou nem tirar o pé do chão, ó. Só balança assim. Ai, eu ainda. Foi culpa minha, tá? Eu que falei pra mim de chinelo. Ah, essa bermuda cai, caramba. Subiu, um. Pode. É só pra dar uma aquecida mesmo. Cinco. Ó, sem tirar o pé do chão. Fecha. Fecha. Ó, saúda o joelho, ó. Isso. Isso. Empurra lá, ó. Sem tirar o pé. Ai, que delícia. É esquisito, mas Cinco, tenta fazer, tenta fazer. Vamos tentar fazer. Só baixa o joelho, ó. Um e meio, eu tava no cozinho, né, gente. Só joelho, ó. Um. Sem tirar o pezinho. Isso aqui é aeróbica de chinelo. Vai. Vai. Subiu, um. E é igual a família, que a gente briga e fica de pé. Balança. Minha mãe falou isso. Olha, a dona Sebastião é tua segunda mãe. Exatamente. Balança. É bom, porque senão eu não teria limite. É, filha. É. Balança. Tem que ter um remeleste no negócio. Você sabe que é tempo que sim, 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 que sim. É, não pode tirar. Consegui. Eu tô com uma tiara, não? Coloquei agora, mas eu prendi o cabelo. Vai. Então, minha vizinha quer o shampoo. Mandou ele dar pra ele, tá pegando o telefone. Subiu. O shampoo da... Ô, seu pilates, eu só tô dando uma aquecidinha. Ela falou que o filho dele foi viado. Não. A filha foi viajar, que não casou, e trouxe o tempo. Ela tá com a embalança ali, porque... Segura. Eu vou, eu vou. Eu tenho... Chegaram os seis lá, cara. Você tá esperando chegar, só. Não, então. Ela aqui é do... Ela tem lá, ela tem lá. O importado. O importado? Porque a filha trouxe, ela gostou. Roda. Vai. A gente até com a embalagem, ela é muito pra mim. É da mesma marca que eu não sei. Entendi. Roda mais. Não, eu não sei. O que é isso? 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 É agora que eu vou levar o spray. Isso. Acabou. Só mais um pouquinho. A1. Sem tirar o pezinho, só dobra o gelinho. Vai. A minha vizinha foi muito grande, Siana. É só pra cabeleireira. Isso aí. Não, tá ótimo que dura mais. Isso. Quede, mate em cima. A1. Demorei pra comprar o daqui, cabei comprar o meu portado. Tá bom. É. Estica e volta, estica e volta. Vira. Isso. Cara, cara. Vira. E, 1. Sem tirar o pé. Vai. Vai. É o joelho, tem que acompanhar, não ele machuca. Vai. 1. Vai. Muito bom. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Maravilhoso. Pode pegar o colchão. Já. O chão. Mais amarrada. Passei o negócio de passeio. Era meia-noite, eu tava treinando a aula de hoje. Tá mal. Já. Não é não, não é? Não. Não. Meu Deus, querido. Bom calor. Então, calor demais? Só em excesso. Não, não é pra mim. Muito gatinho. Eu não vou ficar bem aqui. Não, pode ficar aí, meu amor. Pode ficar. Não pode, dona Sebastiana. É ficar com ciúme. Olha, é o seguinte. Hoje... Eu que insisto, e quase comando a aula de hoje. Não, agora, porra aí. Deixa eu te falar um negócio. Ele é orgânico. Não pode estar aqui. Olha, nós vamos fazer um tipo de pilates que não vai ser tão devagarinho. que não vai ser tão devagarinho. Abre os braços, vocês aí, pra ver quem vai se bater. Não. Não. Primeiro você vai. Não pode. Pronto. Pronto. Eu vou tirar a meia também, eu põe a meia também, eu põe a meia, eu vou tirar tudo. Muito bem. Não. Eu vou colocar uma música pra gente poder seguir o ritmo dessa música, mas cada um dentro do seu ritmo, não significa que é pra fazer no ritmo real, mas é pra fazer a tentativa pra fazer esse ritmo, porque é isso que vai queimar bem hoje, tá? Não tem nem contrário. Nós vamos fazer de três em três movimentos, sem parar. Faz três e descansa, faz três e descansa. Então, antes de começar, eu vou mostrar os três primeiros, vocês olham, tá com a execução dele, claro que eu vou fazer junto. E aí vocês fazem, a gente descansa e faz isso. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Aqui. O primeiro, claro, é sempre esse. Tá? Tá vendo o ritmo aqui, ó? Olha aqui o ritmo. Minha perna vai ficar firme, assim? Fica firme. Encosta bem, ó. Olha o ritmo. Tá vendo, ó? Batida da música, balança do braço. Esse é o primeiro. Segundo. E terceiro. Tá? Posicionou? Tá? Apartando as bolas. Primeiro. Segundo. Terceiro. Tá? Posicionou? Um. Subiu o tronco. Subiu a perna. Segura um pouquinho lá. Estica a ponta do pé. Estica bem o tornozelo no outro ou o joelhinho. Abre o pezinho pra fora. Segurou? Balançou. Um. Respiramos. Tá começando o passo. Só mais um pouquinho. Vai. 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 Puxou. Foi. E um. Depressa. Foi. 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 Força. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Vai com a perna esticada agora. Foi. E um. Força. Ele é rápido. Assopra. Respira. Mantenha a cabeça em cima. Cinco. Seis. Sete. Aí. Parou. Relaxou. Deitou. Respira. Pescoço. Assopra. Inspira. Assopra. Presta atenção no próximo. Vai subir. Voltar. 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 Primeiro. O segundo. Vai fazer a perna contrário. Perdão. Contrário. Sobe. Ela desce pelo meio. Sobe. Tá? E o terceiro. Vai descer. Subir. Descer. Subir. Subir. Certo. Vamos lá. Vou fazer junto. Uma perna. Foi. Uma perna de cada vez. Vai fazer uma depois da outra. Desceu. Aperta a mãozinha no chão. Subiu. Roda. Um. Dois. Três. 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 Roda pra fora. Recolheu. Troca de perna. Subiu a outra. Um. Dois. Três. Três. Trava o quadril. Campe. Um. Tete. Oito. Recolheu. Parou. Subiu a outra. Vai por dentro. Um. Dois. Expira, sobe. Inspira. A cabeça está no chão Trocou de perna, recolheu Subiu e esticou Foi, subiu Subiu, vai Rápido Força Sete Deu, relaxou Subiu Subiu, foi Cabeça em cima, foi Respira Assalta Respira Tira a cabeça do chão Foi Último Recolheu Descansou Descansou Assopra E a última Presta atenção nos três agora Vai respirar Que não der pra fazer Olha só Foi Assoprou Faz força Relaxou Tá lá Só vai Assopra Respira, respira, respira E desce, tá? O segundo Foi Voltou Não, não vou abrir o braço Estica E volta Vai E volta Mais uma coluna Não pode sair, tá vendo? Vai E volta E volta Respira Respira Assopra Respira E assopra E o terceiro É aqui Só isso Tá Vamos lá Oi Oi Tudo bem com a senhora? Não pode ter vergonha, tá? Tem que vir fazer Tô na nativa É Vamos lá Espera Foi Respirou Assoprou Respira Respira Assoprou Respira Assoprou Respira Assoprou Respira Gira Vai Respira Assopra Vai lá Respira Assopra, respira, assopra, vai, de novo, tem hora que não sobe, Jodemir, vai, olha a respiração, respira, respira, assopra, 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 respira, respira, assopra, solta, respira, respira, só mais dois, respira, 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 assopra, respira, 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 desceu, muito bom, subiu a perna, vamos lá, e um, dois, olha pro umbigo, prende a barriga, não tira a coluna do chão, parou, subiu, fica aberto o braço, foi, um, é dói, vai, voltou, olha lá, assoprou, respira, parou, desceu, sacou, respira, assopra, respira, essa é boa, sobra, sopro, vamos virar de bruxo, mas deixa eu fazer primeiro pra vocês verem, tá? Primeiro, vai respirar, tá? Segundo, seto, terceiro, tudo respirando, tá? Oi? Primeiro, isso aqui, respira, respira, abre e fecha, tudo pra coluna, vamos lá, segurou, detalhe, detalhe, calcanhar um e um batinho no outro, tá? Subiu? Fica lá, respira, respira. Então mais um pouco, vai. Grude e calcanhar no outro, olha o joelhinho, parou, abriu, segura. Respira. Juntou. Aí, relaxou. Desce o techo no colchão, desce mais, Eva. Aí, pega o joelho, então, fica, fica, não, mas eu prefiro o peço. Dói, né? Ó, subiu? É em cima da toalha, por isso que é bom. A coluna tá dura, tá? O músculo tá dura, é normal. Os outros três, ó. Primeiro, respira, respira, respira e fica. Aí, tá, pra o lado. Depois. Vai respirar e puxar. Depois, vai jogar pro lado. Tá? Primeiro. Segundo. Vai e volta. Tá? Primeiro. Só vai ficar. Segundo, vai mexer. Terceiro, vai pro lado. Posicionou. Ó. Isso. Junta bem o joelhinho. Braço na largura dos ombros, espera um pouquinho. Respira. Subiu, fica. A mão contrária. Respira. De novo. Mais um pouco, vai. Perfeito. Trocou. Vai pro outro lado e respira. Assopra. Inspira. Assopra. De novo. Mais um pouco. Trocou. Vamos mexer. Respira. Respira. Soca. Trocou. Atenção que vai trocar. E... Trocou. E... Esse é o aeropilates. Vai. Parou. Jogou. Jogou. Segura. Recolheu. Recolheu. E aqui embaixo. Coração acelera, vida normal Muito normal Põe a mão Mostrar só um, tá? Só isso aqui Vamos ficar Abra o joelhinho Afasta um pouco isso Respira Presta atenção, cuidado com isso aqui Tem que empurrar Respira, assopra Estica uma Flexiona Foi, fica um Baixa o quadril Baixa o quadril Abaixa o quadril Abaixa o quadril Ó, dobra o braço Segura Ui, parou Juntou O problema é o curso Aguenta o peso Ah, eu tô... Ah lá, eu tô... Ah lá, eu tô... Não tem, não tem problema Ó, o meu também dói Pode o joelhinho Pode o outro Descansou, respira Não, não tem problema Não, não tem Ó, vou fazer um pra não forçar o punho, tá? Cortovelo Segura aqui Presta atenção Estica a perna direita Segura lá Tira a perna esquerda só no joelho Segura Bora Fala de mangar, Mário Hã? Tá mangando, eu Você tem que... Tá ótimo Não, não tô ficando, não Não, não, não Não, não consigo Olha lá, ele tá com as duas despichadas Mas não dá Eu não consigo Só o Mário Olha lá, ele tá com as duas despichadas Mas não tá Voltou Recolheu Sentou Retira Assopra De novo Mais uma Vamos a outra perna Segurou Subiu Esticou Em contraposição Põe no chão Tira Estica Recolheu Meio Sentou Respira Assobra De novo Vou mostrar um de dois jeitos, tá? Tudo que eu quero que faça Vem Pode fazer assim, só Ou Assim é melhor Pra os braços no chão Muito bem Posicionou Fica a ponta da... Ficou 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 É só um pouquinho É só um pouquinho Respira De novo Mais duas Posicionou Foi Ficou 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 Vamos na esquerda Vamos na esquerda A sobe Lembrando que o meu ritmo É pra tentar seguir Mas se não der Só faz Cada um Já que já está É o ritmo que vai Dá tudo certo, tá? Respira Muito bem Maravilhoso Estamos bem aquecidos Pode sentar Pode ficar fora aí É, fácil Tanto E agora os porteiros Tirou uma conhada Alugamento Tudo bem E o revólver Tá bom? Ó Tudo que foi Gastou Aproveita que vocês estão bem quentes Tirou uma conhada agora Põe o pé, ô Eva Assim, ó Ó, quem está descalço De pé é com a almina Não, assim Gira Para não machucar o carcanhar Isso é demais É vontade de casar Assim, ó Isso Muito bem Peraí que eu vou fazer assim, pessoal Em casa, entendeu? Não quero passar na bolsa Não precisa abrir muito, não, tá? Ó, eu abri muito É quando você já sente fisgar aqui Aí já abriu demais Não quero que fisgue e abri ele ainda Eu é? Isso Ainda é Já, já Segura assim, ó Barriga bem bonitinha Mão na frente Vai ficar na caixa Respira Desce Fechou Respira Faz um círculo, ó De novo Ó, o pezinho virado para arriba Vai De novo Parou Olhando para cima, ó Continua olhando para cima Vai até o T-10 Respira E arrebita o bumbum Põe o braço para cima Mesmo que não esteja muito Põe para cima Isso, dona Alice Estica mais Aí Voltou Respira Desce De novo Desce Muito bem Vira para a perna direita Ou à esquerda Respira Mesma coisa Foi Aí, olha lá em cima Estica Vira o pezinho para cima Respira Está doendo aqui embaixo Está ótimo A minha não Voltou Respira Desce De novo Mais uma Vamos lá, subiu Eu acho que bom Empurra Olha para cima Dica como se a gente tivesse puxado vocês Eu também acho que não E o bom funcionário era o outro Tanto é que ele abriu uma cadeia preta aí Rodrigo era um Assim, um foco Super Relaxou o braço Respira Está doendo o ombro aí? Vai Mais uma Relaxou Põe no chão Põe no chão Roda a cabeça Respira Respira Assopra Respira Quando vai lá atrás Quando vem na frente assopra Mais uma Troca para o outro lado E vai Olha quando o corpo está quente Gente, façam isso aqui logo que vocês acordam Para mim dá dor demais no pescoço Sim, eu também não Quando a gente está já aquecido como é bom, hein? Aí, parou? Mão na nuca Vamos pôr o cotovelo lá no chão Olhando para o ombigo, hein? Quase com a fita Quase com a fita Quase com a carinha Você está muito bem aí Está Vamos andando com o cotovelo, ó Andando 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 É assim, ó Andando Levantando Segura Vem na pele Põe o pezinho virado para cima Indica bem esse joelho Aqui não está andando Cortemos com os cotovelo Parece cotoquinho Lubiu Solta o braço lá atrás Inspira Assopra Olha Eu suei como se fosse uma aeróbica boa Mas esse estilo de pilates que eu fiz Ele é um pouco mais intenso mesmo Para poder substituir a aeróbica Que a gente não fez Por minha culpa Que eu disse que era para vir de chinelo Tá Mas pode vir de chinelo ou de tênis Só tirar o chinelinho Ó Fecha Só que deixa o pé assim ainda Virado, tá? Deixa a outra perna ali Vamos na direção dali, ó Desce Segura Segura lá Vai sentir bem aqui, ó Joga como se alguém estivesse puxando esse braço Aliás, ó Pega nesse braço e empurra ele pra lá De fora Isso O mesmo braço da perna que está dobrada Empurra Isso Agora vamos aqui por baixo, ó Vai lá em cima do pé Aí Aí Uma vez eu estava fazendo isso com umas crianças, né? Eu mandei abaixar O menininho falou assim Tio, eu não posso abaixar Eu falei Por quê, meu filho? Porque eu estou com muito chulé, tio Aí eu falei Não, você tem que lavar o pé, moleque Volta É cada coisa, filho Escutar as crianças Eu vou botar a aula pra criança de novo Vem, ó Deixa o pezinho dobradinho Não deixa ele ficar mole, não Vai lá Segura Empurra História da borboletinha também Toda vez eu lembro Estica Isso Vem lá embaixo Vai lá no pezinho Segura Eu não estou com chulé, não, tá? Acho que ainda não, viu? Vem Até É É É Aí, muito bom Chucou a borboletinha Pega no pezinho aqui, ó Puxa Sobe o tronco Força pra baixo, ó Pra que nem encostar no chão Segura um pouco, respira fundo Se você decidiu Assopra Força o joelho pra baixo Isso Força Aí Ó Pega o cotovelo Empurra o joelho Ó, tá vendo que eu tô assim, ó Empurra o joelho pra baixo Puxa o pé pra cima Isso Respira Assopra De novo Nós vamos fazer alongamento até eu me secar, tá? Mentira Segura lá na ponta Eu e o Josemi Vamos se secar e a gente sai daqui Estica Segura lá Não, mano, já tá secando Ó, vem trazendo a perna pela frente, se der Puxa Aí Cuidado pra não cair pra trás, hein? Pézinho durinho lá embaixo Isso Quanto bom Respira Volta dobrando Depositemos a perninha com calma Puxou a outra Segura Contra Puxa a mesa Flexiona aí las trose Gente Opa Meio escorregul Esticar a pé Reste Dobrou Muito bem, respira. É essa, dona Sebastião! Que beleza! Bom dia, bom dia! Respira. Assopra. Dá uma distância um pouquinho aqui do quadril. Vamos encostar a testa, direcionar a testa lá pro pé. Segura pra alongar um pouco a coluna lá embaixo. Respira fundo. Assopra. Aí não sente muito, né? Nós vamos comer essa barriga inteira, Joseli. Vamos ficar ela só na malhação. Mais ainda. A gente recomenda o cirurgião, né? Não, não tem nada de cirurgião, não. A cirurgia é a nossa diária aqui. Aê! Virou aqui, ó. Devagarzinho. Sempre devagarzinho. Não tem nada de cirurgia. Não tem nada de cirurgia. Muito bom! Isso! Respira fundo um pouco. Assopra. Ó, deixa o ombro tudo relaxado. Solta tudo mesmo. Relaxa. Segredo de uma aula de ginástica, no meu ponto de vista, não é você sair exausto. É você sair com o seu corpo relaxado. Você não pode sair cansado de uma ginástica estafado, tá? Se vocês estiverem saindo assim, você diminui um pouco o ritmo pessoal, tá? Porque não é legal. A ginástica você tem que sair daqui com soninho. Isso, eu adoro quando sai com soninho. Sobe. Significa que a serotonina veio vivendo. Ainda não tem que sair, eu cheguei em casa. Tá bom? Respira. Assopra. Às vezes numa sonequinha de 30 minutos, repara muito mais do som de uma noite inteira. De noite, no intervalo da novembro. Assopra. Nós vimos, nós choramos juntas as duas. Põe a mãozinha. Mas eu vou trabalhar com ela. Veja, eu já sei disso. Aham. Sobe. Mas, menina, é muito forte aquela pessoa, viu? Puxa, me dá pra ter acontecido tudo aqui. Relaxa um pouquinho aqui, deixa, ó. Mão na nuca. Empurra. Segura aqui nessa posição e respira. Assopra e empurra mais um pouquinho. De novo. Mais uma. Última. Solta o braço da nuca. Deixa a perna esticar. Não precisa encostar a mão no chão, mas eu quero que a perna estique. Nem que fique aqui em cima, tá? Mas deixa ela esticar. Projeta os dedões dos pés para cima. Só o dedão. Estralou? Que bom. Só o dedão não tem jeito. Tenta tirar agora o pé inteiro e fica só o calcanhozinho no chão. Tenta segurar o equilíbrio aí. Ai, que eu vou cair também. Ai, dobrou. Subiu devagar. Respira. Segura um pouquinho. Assopra. De novo, ó. Respiração, acompanha a subida do braço. Assopra. O outro. Respira, 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 respira. Assopra, 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 assopra. Olha lá o outro, ó. Respira, respira, olhando para a mão. Isso. Assopra. O tempo todo olhando para a mãozinha. Acompanha o olhar, porque acompanhar o olhar no movimento também alonga o quê? O músculo. Não é o músculo, é o tendão do globo ocular, tá? Alonga. E até ele trabalha. Respira. Tem uma técnica muito boa para trabalhar a musculatura. Não a musculatura, é o zoom do olho. Vocês olham em um local bem distante e depois traz um local bem perto. O olho faz isso e isso trabalha bastante para quem tem miopiste e matismo. É bom. É ginástica ocular. Respira. Você tipo, olha lá na ponta do prédio. Aí olha, olha por uns 30 segundos. Fica olhando, 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 olhando. Aí depois de 30 segundos você põe a mão perto. Você vai vendo focar. Aí fica 30 segundos. Você tira de novo, vai para lá. O olho faz isso e trabalha os problemas dos olhos, tá? Respirou? Namastê! Maravilha! Maravilha! Ai que delícia, gente. Eu não sei nem como agradeço isso. Não tenho nem fama. Bom, sinceramente. Vixe, muito gostoso, né? Aí pra vocês aí de casa, um beijo de todo mundo daqui da praça, que na realidade, gente, cada uma das pessoas, tem mais de 10.780 pessoas aí, parece, já no nosso canal, já chegamos a 400 mil visualizações, ou seja, a nossa cara tá bem vista. E cada aluno desse canal faz aula com um de vocês, quando aparece. Eu tenho os alunos da dona Alice, eu tenho os alunos da Sônia, eu tenho os alunos teus, que fazem com você, porque assim, como vocês ficam sempre no mesmo lugar, é legal isso. Eu tenho os alunos da dona Sebastiana, né? Minha mentira, não! E aí o que é mais gostoso, gente, do canal, e o que eu agradeço demais vocês, é que não existe nada pejorativo, não temos haters, o que é um hater? Tem pessoas que odeiam o nosso trabalho, não existe isso. Vocês impõem respeito muito grande. É vocês que fazem a praça, não se não. Isso, irmão! A culpa é tudo de vocês. A culpa é das estrelas. Não tem um filme desse? Muito triste a culpa das estrelas, o filme mais triste é esse, bom dia! Deixa eu subir... É, não sei hoje, eu não lembro. Você viu, já sequei, ó, ó. Secou, secou! É, secou! Deixa eu ver o que eu tenho agora. Ah, não, de quinta-feira eu posso ficar mais aqui, conversar, falar... Nossa Senhora da Muriçó! Eu quero, eu quero... Porque hoje você não tem pressa mais. Deus do céu, eu quero esse aqui. Hoje você não tem pressa mais. Hoje eu não tenho pressa. Isso aqui é um negócio que repõe as energias da alma, tá? Uma mulher que deu canote, né? O que é esse? Olha aqui. A moça lá, né? O que é esse aí, mano? Não pode dar calote não, hein? Deu canote na minha vida. Esse aqui é de maracujá. Eu quero... É... Não, vou levar só esse aqui, porque nós estamos de regime em casa, eu e mamãe. Olha, minha mãe tá ótima. Olha só, que delícia, gente. Quase cada alcalote, né? Não, mas aí eu digo assim, o pessoal fala assim pra mim. Ué, mas vocês não malham, malham. Malham? Mas o que? Pode comer, né? A gente treina pra comer, come pra treinar. Vocês não querem um bolinho, gente? Não, tchau, Mário. Ó, que delícia. O Denício tá falando de tchau. Ah, já falei, um beijo pra ele. Ele peça junto com as mulheres. Eu vou comer o meu desse daqui. Obrigado, viu? Eva, muito obrigado. Mesmo. Qualquer coisa você fala. E aí, como é que tá lá? Gostou? Nossa, olha... Não, seu computador é muito bom. Compact é muito bom. Compact é uma das melhores marcas que... Não, não tem mais reposição de peça pra ele. Porém, o Compact é um computador que qualquer coisa cabe nele. Qualquer coisa. E o de vocês não está precisando trocar nada. Era só sistema mesmo. Ai, que bom. Nada, 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 nada. Que bom, que notícia boa. Tá ótimo. Aí que eu digo, gente, basta cuidar das coisas, que as coisas duram. Vice? Ai, que bom. Não, não sai o cenário. Mas daí qualquer coisa você nem faz. Não, você também. Porque aí nós temos aí um ano de suporte técnico. Agora eu sou o seu técnico particular também. Ah, meu Deus. Olha só. Eu faço muito bem. O tamanho desse celular? Manda o tamanho pra mim. Desse aqui é 5 ponto... Você mede assim, assim? Não, é 5 ponto 2 de polegada deles. Ah, você quer que eu faça isso? Tá, tá. Mede até aqui que ele mais faz conta de mim. Tá. Hum, um beijo quase na boca. Que delícia. Tá? Tá, eu meço. Eu começo. Beleza. Você tem mania de cabeça? Olha só. Bolachinha. Eu adoro essa bolachinha. É pãozinho, é bolachinha. Eu tô tão feliz. Olha só. Olha como é que eu vou pra casa engordar. Eu nem tomo café da manhã. Manda lá pra mim. Eu vou mandar. Me faz uma cobrança. Diz Mário, me manda as metragens. Deixa eu só guardar essas minhas bagunças. Ah, mas eu quero mandar bem direitinho. Tchau. Ai, gente, olha, foi muito boa a aula de hoje. Eu gostei. Aliás, eu sou suspeito a falar, né? Se eu gostei ou não sou eu que dou. Como é que é loucura essa? Não é? Tchau, querido. Mas tudo mundo te assiste. Ah, imagina. Olha, teve uma aluna que mandou um recado pra você. Essa aqui que falou do... Nossa, tem uma bolsa ali. Gente, gente. Gente do céu, como é que consegue? Eu tô falando assim, vou. Dá licença. Cadê? Será que a dona da bolsa não tá aqui, minha Nossa Senhora? Eu acho que essa bolsinha aqui é da Roseli. Não, não é que ela tá ali. Ela tá ali. Não, não é que ela achou. Deixa eu nascer, eu tô me cagando. Deixa eu sair, nenê. Acelina. Achou! Acelina. Achou! Achou! Olha, que perigo. Eu vou suprimir, não é assim? Se a gente não brincar não, ela que graças tem, pelo amor de Deus. Não, eu não tomo água agora, eu não tomo água agora, então, ela disse que é boa, ela tá sentindo... Tchau, um beijo, Alain. Tá sentindo super bem, ela vai no médico agora em março, acho que ela já deve tá tomando já um certo período, né? Tchau, menina. Tchau, tchau. Beijo. Vê o precinho que eu também tô... Eu posso tomar se eu quiser, eu posso. Pode, pode. Quero tomar colágeno. Ah, é? O médico me deu e falou, ó, eu tô morto. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem uma mistura de um monte de coisa, nem sei o que vai ser, mas vai ser, tá? Ele falou, não precisa trazer colchão. Não precisa trazer colchão. Eu vou avisar no canal. Amanhã. Amanhã. Ele falou, não tem colchão, não tem nada. Eu vou tomar esse colágeno hidrolisado, né? É, porque na internet eu vi, se você olhar, tá 45, 50K. Ah, não é caro. Não, preço. Sabe quanto? Cento e pouco. Então, 45. 45 reais. Agora, o que eu vou mandar ver na manipulação, na farmácia, entendeu? Eu vou ver com os quentinhos. Ah, tá. Não fica caro, não. Manda fazer por uns três meses. O que quer dizer? Ai, ver. Eu vou querer. Se você for fazer nessa, eu vou fazer também. E dou pra minha mãe. Colágeno, eu adoro! É, colágeno... Eu tenho uma filhada da minha mãe que toma pozinho de gelatina. Ah, você pega nele, é toda durinha. Durinha, né? Mas precisa. É. Será que remédio? É. Beijo, meu amor. Bom dia. Aí, no fim do... Ainda tô um pouquinho preparado, mas... Não se preocupe com isso. Por favor. Falar um beijo. Beijos. E aí, gente, vou finalizando a nossa bagunça. Quero mandar de novo um beijo pro José Hilton, pro José Nilton, pro Rosinaldo, pro Seu Bento. Bom dia pra vocês aí. É, pra Marli. É, pra Marli Máximo, cadê você? Olha, depois manda ela assistir essa última aula que eu estou chamando, Marli Máximo, você, pra fazer ginástica, tá, dona Marli? Vem malhar. Tá? Deixa de ficar engordando em casa. Tenha santa paciência. Malhou um tempão. Cadê a senhora? Ora, que negócio é esse? Agora eu dou assim. A bronca é desse jeito. Aqui a mãe da Marli, ó. Tá aqui mandando eu dar bronca. Olha lá, ó. Ali, ó. É isso aí, gente. Olha. Tô filmando tudo, ó. Ah, a dona Sebastiana tá magrinha, bonitinha. Bom, gente, olha, eu vou terminar agora, senão eu não vou embora pra casa, tá? Vou fazer um grupo do WhatsApp pra gente poder falar sobre o shampoo, que tem coisas especiais. Recebi já alguns vidros em casa. Já vou poder fazer a distribuição dos cabelos, tá? E dizer que é um shampoo muito bom, que ele hidrata mesmo o cabelo e funciona. Hoje eu tenho uma reunião com eles. Vamos conversar mais sobre isso. E novidades vão vir para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais. Só isso. Um beijo. E até daqui a pouco. Tchau, tchau.